. 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 O que é isso? O que é isso? Vamos falar para a apresentação. Estamos aqui para a Lina Santa Pastora. Boa noite! Estamos aqui para a Lina Santa Pastora da nossa apóstola Silvana. Por favor, venha aqui conosco, nos siga no nosso. Olá, pastora! Tente um pouquinho da nossa discussão, por favor. Diga como é estar aqui com os seus jovens, Seus amigos, enfim, seus liderados Tão pouco no custão de sua voz É uma felicidade só Saber que a gente pode contar Para o povo de Deus, principalmente um assunto Eles tão maravilhosos que Deus me deu Aleluia, amado, glória a Deus Eu espero que vocês tenham gostado Foi mais um momento agora com a pastora A nossa apóstola, aleluia, glória a Deus